Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minha esposa fez aqui esse cozidão e eu estou evitando comer certas coisas, mas a comida está muito cheirosa, muito bonita. Vamos almoçar? Agora, aqui nós temos aqui pessoal, o tutano, é o tutano de boi. Muita gente gosta, eu já gostei muito, mas eu não sei se eu como. Não sei se eu como. Eu vou botar aqui pessoal, um pouquinho de farinha. A minha mãe, a minha mãe disse que é o pão de Deus, a farinha, o pão de Deus. Pessoal, tem uma pimentinha aqui. Vocês gostam de pimenta? Quem gosta de cozidão aí? Comenta aí. Quem gosta de comer cozidão? Abóbora? Tiago Machixe Te interessa aí? Aproveita você que não é, não é, não me segue no Instagram. Te interessa? O Instagram lá, meu. Aproveita e interessa. Se inscreve ou me segue no Instagram. Eu vou tirar aqui só para você ver, mas não posso comer não. Aí, caindo aí. Aí, ó. É uma tentação, gente, mas não faz bem para a saúde, não.